Salve galera, tudo bem com vocês? Motofilmadores UK Estou passando aqui em frente ao paraíso dos brasileiros, que é a Primark Vai, vai tiozão, vai Então rapaziada, aproveitando aí a oportunidade A galera tem pedido bastante Rafa, filma aí as luzes de Natal, como é que tá esse ano e tal Pra gente ver a decoração aí de Londres Então pessoal, estou passando aqui hoje Numa das ruas mais movimentadas aqui de Londres e da Europa Que é a Oxford Street Essa rua aqui que a gente está passando, vocês podem perceber A quantidade de pessoas, de carro e movimento aqui é grande Então por que você está passando por aí, Rafael? Quarta tarde, eu estou passando aqui porque hoje eu quero filmar pra vocês aqui Eu vou vir com a melhor oportunidade de filmar não só aqui Porém também em outros lugares aqui de Londres, né? Mais frequentados, os lugares mais turísticos assim Pra estar mostrando pra galera como que é as vitrines aí pra vocês verem Os enfeitos de Natal nas lojas, tá vendo? A cidade fica bonita demais, fica mágica, cara É lindo demais esse lugar aqui Olha o que você vê as decorações de Natal, como é que é São fachadas, né? Cobrindo a frente do prédio todinha de luzinhas e tal Olha que bonito As ruas paralelas também não ficam atrás, tá vendo? Olha que bonito Olha o que você vê isso aí, galera Vai vendo Nossa mulher aí Cantando Olha que bonito, cara Eu já não tinha passado aqui esse ano ainda Tô passando a primeira vez com vocês aqui Esse já é o terceiro ano, né? Que eles usam esse enfeite dessas bolas coloridas aí Na rua, porém esse ano eles adicionaram a cor dourada, né? Que os dois anos passados foram só as prateadas Olha que bonitas as arvorezinhas Fica descendo tipo umas gotinhas assim, sabe? De água, mano É lindo demais Aqui, galera, Oxford Street Estamos indo em sentido aí com o cruzamento com a Regent Street Estamos trabalhando aqui Registrando pra vocês no meio do dia do nosso trabalho aqui Quem conhece, né? Quem trabalha de motoboy sabe A gente poderia tá cortando atalho por outros lugares Mas nós gostamos de registrar pra vocês aí Olha a quantidade de pessoas, galera Isso é Londres, mano Vai vendo Olha, esses bicicletas aí, ó É tudo turístico, ó Pra vocês montarem elas aí É se levar vocês aí, ó Pra dar um rolê Que isso, hein, novinha? Ai! Olha a quantidade de pessoas, pessoal Vai vendo Natal aqui, ó Bastante turista Bastante... Bastante gente De vários países, né, cara? Vem pra cá ali, ó Tem até banda bateria Na frente da estação de Bond Street Na frente da estação de Bond Street Você que não tem oportunidade de vir aqui conhecer pessoalmente A Boots Ela é bem conhecida aqui A loja de cosméticos Olha o tamanho desse enfeite de Natal que eles investiram esse ano Merry Christmas Que legal, hein? Quantidade de pessoas Aqui a Débora Cadê o enfeite de Natal? A vitrine tá bonita Mas cadê os enfeites ali? Na fachada Normalmente eles botam as luzinhas Cascatona aí de luzinha Esse ano eles ganham uma variada Olha que bonita Olha que bonita aquela rua ali, galera Vai vendo Olha aquilo ali Nossa, top demais, hein? Olha essa loja aqui A House of Fraser É, aí é lojão, né, mano? House of Fraser Olha Olha tanto que os caras investem nele Enfeite de Natal, mano A John Lewis Outra lojona também, velho Caraca, bicho Quantidade de pessoas, mano O pessoal não trabalha, não Plena quarta-feira Quatro e meia da tarde Estocando ali o clima de Natal ali A noite infeliz É, gostoso Saudade do Brasil, viu, velho Segura o coração Chora, não Nossa, sério mesmo, velho Você escuta esse hinozinho de Natal Assim, a noite infeliz Eita Bate uma saudade da família, bicho Olha que bonito tá isso aqui, cara Olha só olhando assim Essa rua lá na frente Olha pra você ver Aqui é um pedaço de mau caminho Pra quem quer gastar dinheiro, viu, galera É, moleque Então, aqui, né Chegamos no cruzamento Das duas principais avenidas Aqui de Londres Que é a Oxford Street Com a Regent Street Essa Regent Street aqui, galera Ela sai lá naquele telão brilhoso Lá aqui de Picadilha e Circus, né Vocês que conhecem já Um pouco de Londres Sabe de onde eu tô falando Então você virando pra direita aqui Você lhe dá lá, né Nos telões de Picadilha e Circus Então o taxista parou o carro Aqui no meio da rua aqui E saiu, doido Abandonou o carro Aqui no meio da rua aqui Então, e a galera que fez o pedido Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é uma parte Aí ele foi ele pegar um jornalzinho Pra ler, ó E aí sim Ele pega um jornalzinho Pra ler E já é Então, meus amigos Vocês que pediram aí A gente pra registrar Essa é uma partezinha do vídeo, né Mostrando aqui os enfeitos de Natal Vai ter a parte 2 E a parte 3 Porque tem mais lugares Que eu quero mostrar Ou talvez mais partes Ou menos partes Mas vai ter mais Certo? Essa aqui foi da Oxford Street Chegando até aqui no cruzamento Com a Regent Street E no próximo vídeo aí Eu mostro com mais detalhes aí As outras ruas aqui Certo? Dá um joinha aí Se inscreva no canal Você que já morou aqui Ou gosta daqui Já matou a saudade um pouquinho aí Espero que tenham gostado bastante É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Fui!